Olá, bateu lá, o que é que lá que pulou lá? Você viu, Gujão? Você viu lá, Gujão? Você viu lá, Gujão? Roscou, foi da mãe Roscou na hora fecha e foi pro topo Ó, tá aqui ainda Saiu Ó, vem com pau e tudo Tira que foda, né? Pega o tucularé com pau e tudo, ó Ó o tamanho do pacão Deixa eu filmar ele aqui, mano Olha, cadê? Aí moçada, paquinha bonitinha aqui, ó O que foi? Que doideira Tá com o celular aqui, vamos lá Filmar pra mim Tá dentro da bolsinha da GoPro Rapaz, não para de tomar linha, cara Não tem rosca aqui no meio, não? Tá tomando linha pra caralho, cara Minha frição tá travada, viu, mano Ninguém deve noscar Aí, Gujão Aí, Gujão O que aconteceu, irmão? Marrom bonito aqui com a visão do Gujão Nossa, que lapa, irmão Olha lá, cara Pega o Boga Gripe já, João É Nossa, que peixe lindo, cara Vai, João Tomei muita linha, cara Vai escapar, cara Vai, vai, cadê? Vai ser lindo Aê, cumpriu Aê, garoto Olha o setenteno Mano do céu Mano do céu Olha que peixe, cara Olha aqui, Vanzão Pega perto aqui Olha aí, mano Será que nós vamos Bater outro recorde? Que peixe caço Obrigado, Ivan Que coisa Obrigado, seu irmão Boa noite Meu Johnny E aí, parceiro Mais um Vazorelli aqui A operação do Robson Itaci River Plate Setenta e sete aqui, ó Peixe enferrujado, moçada Coisa mais linda do mundo, peixe Tchau 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 Tchau